Novena contra todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, Anjos, Arcanjos e Santos do Paraíso, descei sobre mim, fundi-me, Senhor, modelai-me, enchei-me de vós, utilizai-me, expulsai de mim todas as forças do mal, aniquilai-as, destruí-as, para que eu possa estar bem e fazer o bem. Expulsai de mim os malefícios, as bruxarias, a magia negra, as missas negras, os feitiços, as ataduras, as maldições e pragas, a infestação diabólica, a possessão diabólica e a obsessão hiperfídia, todo tipo de mal, pecado, inveja, ciúmes, hiperfídia, a enfermidade física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. Queimai todos esses males no inferno, para que nunca mais toquem a mim, nem a nenhuma outra criatura no mundo. Que a força do Deus Onipotente, em nome de Jesus Cristo Salvador, por intercessão da Virgem Imaculada, expulse todos os espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, que me abandonem definitivamente, e que, esmagados sob o calcanhar da Imaculada Virgem Santíssima, vão para o inferno eterno, acorrentados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, e pelos nossos anjos da guarda. Amém. Terminamos o sexto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.